De acordo com a polícia, a quadrilha ameaçava os pescadores, que eram obrigados a dividir o benefício. Só em Viana, o sindicato tem mais de 9 mil associados e 80% desses pescadores foram vítimas da quadrilha, que desviou cerca de 5 milhões de reais. Seis pessoas foram presas. O seguro defeso é pago em quatro parcelas de um salário mínimo durante o período da Piracema, em que a atividade da pesca é proibida em todo o país.